E aí galera do Pomar e Plantas ADR, aqui é o Adriano, hoje eu vou ensinar vocês a como plantar isso daqui ó, pitaia eu vou ensinar vocês a plantar pitaia do jeito mais certo e simples que tem e vou falar tudo sobre os benefícios que a pitaia tem os minerais, tudo, as vitaminas, tudinho que ela tem, os nutrientes, para que serve o que faz bem, tudo que vocês precisam saber sobre a pitaia que está tão famosa na internet eu vou ensinar tudinho, o primeiro passo que eu vou ensinar para vocês é plantar vou mostrar a flor, as flores dela que abre somente à noite e de manhãzinha ainda está aberta mas ela fecha assim que amanhece o dia, primeiro galera desce o dedo no vermelhinho aí ó se inscreva no nosso canal, deixa seu like e vem comigo a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é furar um buraco de uns 3 dedos mais ou menos perto de um pau, de 2 a 3 dedos, perto de um pau vocês vão pegar o broto da pitaia que você vai arrumar com algum amigo e vai colocar dentro desse buraquinho, desse jeito assim ó peraí que eu estou, tá caindo, peraí que eu vou ajeitar ela direitinho aqui ó aí ó, vocês vão colocar mais ou menos 2 dedos a 3 dedos dela apenas dentro do chão, entendeu? e vão colocar uma terra com bastante esterco para que a raiz já pegue bastante nitrogênio e já comece a crescer logo, já nos primeiros dias com 25 dias já vai estar enraizado olha pra vocês aí ó isso aqui é fácil demais galera, é o método mais fácil de plantar é com o broto assim ó, se você plantar a semente sua planta vai demorar 7 anos para poder produzir com isso aqui é um ano, um ano e meio olha aqui, os espinhos, vou tentar focalizar vocês tem que plantar com o espinho para cima pronto, já está plantada eu plantei duas mudas, olha do outro lado plantei duas mudas de pitaia por que você tem que plantar nos pau assim? por que ela vai enraizando nesses pau e ela vai subindo vai soltar broto em cima e ela vai subindo, vai subindo você vai amarrando ela a hora que ela ganhar o topo aqui você corta a ponta dela para ela poder soltar broto para os dois lados aí ela vai fazer uma copada e vai produzir os frutos ela sobe dá o fruto aqui em cima, abre essa copada e dá nos lados também a espitaia além de ser uma fruta gostosa enfeita o seu quintal, é muito linda imagina, você na sua casa à noite você liga a luz para dar uma olhada no quintal e essas flores maravilhosas desse jeito abertas olha como é linda a flor da pitaia uma das flores mais bonitas que existe na natureza olha essa mudinha que tem 30 dias que plantei na garrafa pet completamente enraizada olha quantas raízes que soltou em 30 dias agora eu vou falar os benefícios as vitaminas e os nutrientes que a pitaia tem essa fruta linda aí ela é rica em nutrientes como vitamina C, B1, B2, B3 e minerais como ferro, cálcio e fósforo ou seja, é um alimento completo e olha como é linda por dentro e outra coisa existe a pitaia vermelha que é branca por dentro que é essa existe a vermelha por fora, vermelha por dentro e a amarela por fora e branca por dentro continuando aqui com os benefícios e os nutrientes ela tem benefícios do ômega 3, do ômega 6 a cada 100 gramas consumida você vai consumir apenas 50 calorias e ela é rica em glucagon e tiramina que são grandes inibidores de apetite fazendo que você fique satisfeito mais rápido ingerindo menos calorias do que o normal então emagrece né então essa fruta é muito boa ela também auxilia na digestão ela é rica em antioxidantes ajuda o sistema imunológico regula os níveis de açúcar do sangue previne o câncer reduz a pressão alta e a pitaia é boa para os dentes também incrível que pareça, é boa para os dentes agora eu vou comer né galera porque não posso gravar sem experimentar a pitaia né apesar que eu já comi umas 6 hoje mas vamos lá muito top, deliciosa você tem que experimentar na sua casa se você não tem o pé vai no supermercado e compra uma espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostou deixa seu like e se inscrevam e logo estarei trazendo mais vídeos com novidades para vocês muito obrigado, abraço